O doutor Epitácio fazer o projeto que já deve estar em fase de conclusão e eu disse a ele, governador, eu queria até o Iguatu Festeiro que a Paula Fernandes vai cantar lá e tem outras atrações eu queria que tivesse concluído essas duas grandes, importantes acessos do nosso município ele disse, eu não gosto de estabelecer prazo não, mas vai ser antes então, podem ter a certeza que o governador está atento e nós vamos resolver com certeza são dois problemas graves e posso garantir a população de Iguatu até mesmo porque antes de ontem, quem estava aqui era o sogro do governador, doutor Leitão e quando ele viu, ligava lá pro Quintino e o Quintino disse a mesma coisa que o governador já tinha determinado só foram lá tentar prejudicar o Iguatu ele só tem a lamentar e dizer a você que a Lagoa da Bastiana não vai ser feita Lagoa de Estabilização lá dentro, coisíssimo nenhum, vai ser sim o projeto é o centro de convenções que eles fizeram de tudo para poder não ser construído o centro de convenções o ex-deputado Paulo Henrique, esse deputado foi lá falar com ele pra pedir uma audiência pública porque ele estava em regular o centro de convenções e agora eu fui falar com o Paulo Henrique, aí disseram que foi o casal lá pra dizer que não queria mais a audiência pública não porque sabe que repercutiu muito mal o que ela disse na Assembleia contra o centro de convenções porque nós que queremos o desenvolvimento de Iguatu sabemos a importância que é o centro de convenções para o nosso município como importante é a urbanização e o saneamento da Lagoa da Bastiana para o nosso município então é mais uma verdade, mas é importante você ter perguntado porque alguém podia estar com essa dúvida e a gente tirou nesse exato momento muito obrigado pela pergunta 5 e 6,1 é mais mais